. Boa noite Ignite. Eu queria só, antes de começar, perguntar quem é que demorou mais do que um minuto a abrir o autocolante e pendrar isto aqui? Eu achei uma ótima ideia aqui da organização porque assim conseguimos fazer networking e eu tive que falar com 3 pessoas diferentes para conseguir reticular aqui a coisa e assim conheci aí diversas pessoas. Parabéns Miguel pela boa ideia. Eu hoje... No passado viemos apresentar ideias tecnológicas aqui no Ignite e hoje venho-vos apresentar algo diferente de como podemos melhorar a justiça em Portugal. Cada vez que falo sobre este tema é no mínimo polémico, que dá sempre discussão, como o Miguel tinha dito. Eu faço diversas coisas na minha vida, para além de trabalhar. Uma delas é windsurf. Adoro fazer kite. Aprendi a fazer ski na nossa maravilhosa estância de ski da Serra da Estrela, aos 3 anos. Depois fui parar as informáticas, tirei uma licenciatura e um mestrado e vocês perguntam-me o que é que isso tem a ver com justiça. Absolutamente nada. A questão é que eu não percebo absolutamente nada de justiça. Não tirei uma licenciatura em direito, nem um mestrado. No entanto, todos nós temos a liberdade de ter uma ideia e é isso por aqui que estamos hoje. Eu tive uma ideia que me surgiu numa vivência prática de algo que aconteceu comigo. No outro dia irei para Lisboa e infelizmente fui assaltado. Estava com uma série de amigos e o assaltante levou-me uma quantia à voltada de dinheiro. Eu tinha os meus amigos como testemunhas e o assaltante foi identificado como uma pessoa do bairro e no fundo tinha tudo para lhe pôr um processo em cima. Mas já sabemos que põe um processo em cima e a coisa não vai ser fácil, não é? O processo vai ficar por lá a mastigar, a mastigar e no fundo o malandro do ladrão já tem o meu dinheiro nas mãos. Ele está feliz, está a investir o meu dinheiro e não interessa nada que o processo seja resolvido. Portanto, ele vai fazer o que tiver ao seu alcance para que o processo não ande. Vai pôr um processo de divamação em cima, vai pôr atestados médicos, vai fazer o que tiver ao seu alcance para que o processo não ande para a frente. Infelizmente, já sabemos que isto vai demorar meses, anos, décadas e a coisa vai andar aqui para trás, para a frente, etc e tal. E o que é que isto faz a quem está no meu caso e muitos outros casos que nós ouvimos em Portugal que sofrem destes problemas de justiça é que ficamos cada vez mais furiosos com esta situação e apetece-nos quase ir fazer justiça pelas próprias mãos. Mas não é disso que eu venho cá apresentar hoje a dia, não é como fazer justiça pelas próprias mãos. Mas como é que nós podemos resolver esta situação? Não sei se têm situações parecidas. Espero que não tenham muitas pessoas. Mas como é que nós podemos resolver casos deste género? E então surgiu uma tal lampadazinha de uma ideia que é que eu tenho certeza que vou ganhar este processo portanto, eu estou disposto a pagar para que este processo seja resolvido mais depressa. Portanto, a minha ideia é porque é que não criamos um tribunal premium em que apenas aceita processos que paguem um fio de entrada. No fundo, o juiz neste tribunal irá ter muito mais recursos para resolver os meus processos mais rapidamente, mais recursos informáticos, mais recursos financeiros, humanos. O juiz em vez de ter 100 processos em mãos tem 10 e portanto garantidamente vai conseguir resolver o meu problema muito mais rápido. Isto parece-me uma ideia que é viável. No entanto, vocês dizem que a República, o Estado, tem o dever de dar a justiça a toda a gente. É bem verdade. E a custo zero. E ele dá. A questão é que não funciona muito bem. Portanto, se olharmos para a educação e a saúde, também verificámos que faz parte do que nós temos direito por omissão, ia dizer by default, para não ser apanhada. Portanto, por omissão temos direito a isso. Mas a questão é que nós reconhecemos que não funciona e por isso criámos sistemas de saúde privado e sistemas de educação privados. Por que não criar um sistema de justiça privado? Pergunto eu. Logo, vocês poderão também dizer. Então, e o tribunal arbitral? Não é mais ou menos isso? Não, porque o teladrão não tem qualquer interesse em resolver este assunto. Quanto mais isto for adiado, melhor para ele. Portanto, ele não vai querer ir para o tribunal arbitral comigo. Portanto, isso não é uma solução para o meu problema. Que mais razões é que nós vemos contra esta ideia? Com certeza que a parte funiceira, nós ao termos este processo, vamos injetar dinheiro na justiça tradicional e vamos também conseguir tirar processos do sistema normal de justiça, tornando-o assim mais eficiente. Estava eu a perguntar que outras razões é que nós vemos contra. Eu já apresentei esta ideia a juízes e advogados e todos eles falam, 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 dizem imensas coisas e eu, no fundo, de tudo o que eles me disseram eu só consigo extrair que a ideia é polémica. O casamento gay também é polémico e que foi debatido aqui há muito pouco tempo e foi aceito. Se o casamento gay foi aceito, porquê que esta ideia, que é polémica, não poderá também vir a ser aceita? Pergunto eu. Outra razão, outra coisa que dizem, é que cá estás a criar um sistema para os ricos, de justiça para os ricos. É verdade que os ricos é que vão ter acesso, mas vai melhorar o sistema tradicional, perpetuar processos desse sistema e os pobres continuam igual ao que estão hoje em dia ou melhoram. Portanto, não é nada, e já existe para a saúde e para a educação. Resumindo, eu tenho um problema que quero resolver e esta é uma ideia concreta que me permitiria resolver o meu problema. Criar um sistema de justiça em que eu pago para ter um sistema mais eficiente, o tribunal com os meus recursos financeiros vai conseguir fazer um melhor trabalho e eu vou ficar mais feliz. Quem é que apoia esta ideia? Diga eu. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.